O que adianta ter o Senhor e não poder morar? O que adianta ter o Deus e não desistirá? O que adianta ter o povo e não se poderá? O que adianta ter o Deus e não desistirá? O que adianta ter o Senhor e não desistirá? E a sua volta com os carvóis e não desistirá? Perceber o nome de Deus, morei quando eu vou estar O meu Deus, se conviver na sua amoração É muito forte, forte, distorção E se atenduído pra me esforçar O meu Deus, ninguém consegue ver e se esconder Se ele não quiser amarecer, o nosso corpo é primeiro que eu posso desistar E ele está aqui, tem guarda dele aqui, tem cheiro dele aqui Sua resposta é por um dos dobra, tá? E tudo que a mentira está sendo, o seu filho deixa eu adorar Ele está aqui, tem guarda dele aqui, a ordem de cair O meu Deus, a mentira está sendo, o meu Deus, a mentira está sendo, o seu filho deixa eu adorar Aleluia! Aleluia! A mentira está sendo, o meu Deus, a mentira está sendo, o seu filho deixa eu adorar A mentira está sendo, o meu Deus, a mentira está sendo, o meu Deus, a mentira está sendo, o meu Deus, a mentira está sendo, o seu filho deixa eu adorar O meu Deus, que nem você me deixe esconder Se ninguém me espera aparecer Mas eu vou entender que o meu silêncio está Que está aqui, que mora vir aqui Enche o que é aqui, tu pode escolher Pouco, nos vou me alvar E tudo que a mentira está sendo consumido O meu Deus, que nem você me deixe esconder Que mora vir aqui, qual é o que é que é aqui Competra da mentira e não se contra E não reconhecer, que é o que confessar Que só aos teios em torno é o céu E vou te amarrar E outro igual não há 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 E outro igual não há